e fala galera bem-vindo a mais um dia um dia um vídeo né eu quero debater de carros novamente como eu disse a vocês eu vou falar muito sobre cruze e tracker né aqui tem um HB20S e um tracker ali cara ó a trailblaze ali ó eu vou já perguntar mesmo qual é a quilometragem desse carro perguntar se o cara vende aí cara tá que passou e eu já ia dizer bem coladinhos né aqui no semáforo o cara o traque tá mais bonito mesmo tá em linha e é só o motor três cilindros né a outro prato ali ó aqui começou a aparecer uns equinox tá muito esticado o preço daqui nós eu queria só mostrar a chuva galera e comentar né o carro sedão aquela história do porta-malas do sol eu tô achando muito bonito sedão tô analisando aqui o cruze deve ter aquela lateralzinha carpetada né mas só isso quiser deitar dentro do carro levar uma coisa o bocal não é grande né uma bicicleta ó ó o equinox branco lá ó já passou um preto hoje aqui já tem uns uns 4 ou 5 já também já tem bem 5 ou 8 anos que foi lançado e agora que tá aparecendo eu tô indo lá na mulher da S10 só não vi mais ela entreguei o carro e fui embora vou lá é uma mercearia vou comprar um Nescauzinho de chocolate né zero então eu tive um gol desse aí eu vou perguntar se ela gostou do carro e dizer que eu tô só atrás do do dono da S10 pra pra eu receber os 13 400 que falta o dinheiro já tá acabando tem só os dois e meio que faltou do o celular hoje é quarta né daqui a quatro dias chega quinta sexta sábado domingo segunda já tô para pedir o que eu já dei de volta e não pegar mais o celular que o dinheiro já tá apertando pois é faltou 13 400 vou lá dizer que eu tô atrás que eu a carta de crédito sem envio para quem tá no nome e desce 10 né ela podia bem mandar para o siena dela vou lá conversar e aqui tá cheio empestado de montana a primeira passou um branco de primeira traca também muito bonita né como todo cruze galera o que é que o povo faz isso a economia né lançamento motor novo deve ser muito deve não é mais barato de construir três cilindros com corria do que quatro cilindros com corrente corrente de comando uma viatura aqui na edcar pois é vou dar uma paradinha aqui volto já já para comentar mais mulher não tirou nenhum adesivo ainda instalado aí na roda da S10 tô com vontade de ir lá na Terra do Sol já ia chamar de Codesman nunca mais fui na Codesman é tão lotado lá atende tão bem e ainda atende né e o preço aqui da Terra do Sol já tá concorrente com lá viu tá bem parelho eu acho eu vou lá na Terra do Sol incomorar um pouquinho veio mais um pouquinho de traca e de cruze lembrando que eu tô só viajando aqui na maionese galera daqui uns dois meses né aí a gente vê se a gente pode se a gente se livrar da MT pode toda hora parcelinha de dois contos já é daqui a seis dias é isso volto já bom galera conversei aqui com a mulher ela tá adorando carro a gente conversou né ela perguntou se o medidor de combustível tá marcando que ela botou 150 não subiu nada aí eu falei não comigo tava funcionando né é que o tanque é grande maior que o Siena eu acho e muito na reserva vou ver agora e ela pediu ó a gente vai dar mais uma voltinha na rodeio aqui galera ó ela pediu para eu colocar no engate tem uma tomada né o fio tá solto aí eu falei que era que era prioridade né para ela não levar uma multa eu vou encostar aqui de trás dela a gente vai colocar aquela aquela tomadinha que quebrou eu vou mostrar vocês agora oito horas em ponto quarta-feira dia 27 um mês que passou meu aniversário um mês que passou meu aniversário um mês e um dia aí eu falei que eu trocava eu trocaria essas lâmpadas né que tá tudo azul ó colocar o fio no canto e a tomadinha a tomadinha que quebrou olha se meu vidro tá fechado né aquele problema de vidro aí vai gente de rodeio galera já colocou uma luva aqui de academia tem caneta tá chovendo eu ia ligar para ela para perguntar se ela quer ajeitar o vidro eu dou outra viagem aqui como eu disse eu vim só perguntar se ela gostou do carro tomei um Nescauzinho aí eu falei que estou providenciando a assinatura do cara eu nem perguntei se dava certo a gente fazer esse rolo com Siena dela né que tá no nome dela ela podia botar a carta de crédito no nome no nome de alguém né de outro carro não sei é isso pros outros galera nunca é prioridade né porque aqui tem esse trabalho todo tô falando do cara que me vendeu o S10 né claro que foi sábado ontem foi feriado mas vou passar lá para perguntar né mas que é verdade é né se eu deixar vai dar uma semana duas semanas um mês e esse cara não aparece é que eu comprei de um cara que vende moto ali perto de casa aí depois eu descobri que tá no nome de outra pessoa lá em Kixaramobim e essa S10 foi tirada no Pará tem um aplicativo massa que só que um colega mostrou não sei se é nossa placa o nome aí mostra tudo onde foi tirada a primeira vez aí eita S10 rodeio uma hora dessa a gente tava lá no Murudum não tava nada hein e é cedo né mais meio dia bora ver aqui tá aí marcando mas eu não sei se ela mudou muito aí eu não posso é botar pra testar né ela disse que andou só duas vezes trabalhando no mercadinho academia viajou pra Fortaleza vou travar aqui o meu piscou uma vez ainda bem que o meu se comportou hoje em questão ao vazão gelando hein chovendo 27 graus o meu se comportou hoje ainda bem chovendo né vocês viram o problema nos vidros ah eu passei direto pra uma oficina aqui atrás que foi onde ela me informou né elas estão tudo mexido já já a turbina canta aí sim o cara só tem tempo de tarde mas aí eu vou comprar é vizinha a loja dela eu vou comprar a tomada entregar ela lá ó S10 espino furado verde aí com os ganchos da D20 na caçamba Joãozinho cheio de viatura tem umas 8 aí o mecânico pega lá o carro com ela ó eu podia ir na EDCA e já montar e eu acho que eu vou lá na EDCA mesmo assim é aqui tá fechada a chuva acaba por hoje acabou os comércios até que nem abriu hoje só se meio dia pra tarde clarear aí o sol e aí 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 e na outra esquina ali eu onde a gente tava né onde tá a nossa S10 e aqui e aí e aí não é e aí e aí Muito bom Por outro lado a nossa é Bom de noite, mas mesmo Clarinho daquele jeito A gente sempre quer baixar o vidro Pengala também não tem, passar aqui no filho Se não tiver É na Adolfo Que tem um negócio de loja de som Esses cabos Santo Angelos Plug, isso aqui Foi que eu mostrei que estava fechado agora Passar nesse filho Se não Talvez no guaxinim Aí eu volto aqui no Adolfo Ainda está sem placa na dianteira Acho que eu vou passar com ela aqui Lá no cara das motos que me vendeu Tá aí a Baticá Muito bonito esse boner novo Tá um filho aqui, ó Mexe em alternador Cadê? Deve ser aqui É grande, viu? A gente vê de longe, só passando Tem as panteleiras e tudo As longinhas Vem cá Olha uma cabine simples 4x4 Um vectrasão preto Caracol preto é muito bonita, viu? Passou um Corolla agora Um XTZ com bolha, com protetor Uma crossa Bom, galera, é isso Eu vou passar ali no cara da S10 Volto já já novamente Eu vou nesse Adolfo Quem diria, hein? Que a gente ia andar novamente na rodeio Adorei esse carro Queria ter ido em Natal nela, ó Imagina só Cortando ali Mossoró Aquela volta lá de Que a gente fez na MT Rapaz Acho que eu vou postar MT pra frente, viu? Só assim, galera Choveu Depois pega O Lander Ou 190 Nova Aqui, daqui pra lá Lança, né? Daqui a dois anos Acho que a broja se foi Tem chance de a gente pegar a nossa de volta O cara lá Só que se ele me fizer Na parcela, eu pego, né? Mas dessa vez é pra economia de combustível Um recado Ir na caixa, né? Não sei, galera É complicado Eu fico Eu fico com aquela história de novo, né? A MT fez eu viajar A broja é fraquinha Acho que o certo é esperar dois anos E Lander E a broja já foi Uma motinha forte Que Que dê pra viajar Bom, é isso Volto já já pra finalizar o vídeo Tá gravando Perdeu o botão, mas Não desligou Pronto Entreguei o cheiro verde ali em casa E vamos no Adolfo agora ver se tá aberto Nenhum canto tem Só não fui na Nilka ainda Ah, e o guaxininho Acho que eu vou lá É, vou pegar aqui a direita Pessoal Tô achando muito bonito o track É Tem um grafite aqui passando Tem mais de um, né? Não sei se é grafite Eu acho que não chega a ser Aquele cinza nardo Da Da nossa moto, não E realmente Não sei se o track Tem aquela função Que o porta-mala Abre, né? Daquele jeito Não sei se ela protege Bem da chuva Do sol, né? Só sei que sedã Olha aí Imaginei Três da tarde Quer mexer numa bagagem Quer ir pra dentro do carro, né? Pelo porta-mala Um exemplo assim, né? Você quer mexer aqui Quer mexer aqui no porta-mala Por dentro, né? E o track tem aquela Possivelmente Aquela Função Que eu sempre falo Do Renegade, né? Tramp laser Guaxinim E Adolfo Aí eu volto Se não achar Eu entrego Se eu achar Eu entrego Tem uma Alta elétrica Vizinha ao ponto dela O cara Lá pras três horas Pega e monta A encrenca Eu acho feio O branco Eu acho bonitinho Mas tem aquela questão Tem muito plástico preto No para-choque atrás Se quiser camuflar Tem que pegar Um carro de cor Aí um trackzinho Cinza E cinza Entrado nessa Muita chuva Oito e meia É da manhã Que xadá Tá grande, viu? Quando o semáforo fecha Menino É carro No metro Carro feito a peste No metro É bastante carro A gente chama No metro Sem miséria Baixinha na esquina Fica bem ali Na esquina Também não tem aqui na Guaxinim Vou passar ali na Newton Depois no Adolfo Ver se abriu Tirei os adesivos De frente e de trás Rapaz Tá um gelo, viu? Tá no mínimo Aqui no Gelado Último lugar Antes do Adolfo Na loja nova Aqui em Newton Eu queria até Comprar umas cintas De Acho que eu vou Perguntar o preço Pra amarrar a moto Em cima Um arranjo Trailblazer branca Passando ali A roda do Tracker Premiere É feia, viu? Não acho muito bonita, não Só um pitaco Aqui, né? O vídeo aqui É assim A gente muda de assunto Mais do que Quero comprar essa cinta Opa Tem essa bolinha Do engate Pra vender? Só uma tomadinha aqui Só Conta essas cintas Aqui, Dinho Essa daqui Já é forte, né? Comparado Que aquela Nossa Aguenta 10 toneladas O certo era essa Tem cromada, não? Engatizam Completa 100 reais Essa é a mais fina Duas cintas Duas capras E aqui O galpão é grande Triângulo Macaco Limpador Todas as chaves de roda Bem grandão ali Uma maletinha completa Perguntar Quanto é aquela Vermelha ali A maior que tem Uma vermelha Vem aqui Na ponta do dedo Alicate Isso é doido Tem tudo Deve ser Dois mil pontos Quanto é essa maletinha Completa Essa grande aí Mil Quarenta e seis É Por lá Ela é de fora Menor preço Quarenta e um Ela é limitante Mil e quatrocentos e cinco Mil e quatrocentos e cinco Aí tem desconto Tá bom Depois eu compro ela Leva só esse aí Tem tudo viu Tem som Tem macaco Vem os macaquinhos médio Não perguntei o preço não Vermelhizado Tem duas caixas Agora o cara compra ali Paga aqui na caixa E confere E recebe em outro Balcão Pronto Acho que é isso galera Vou esperar montar O cara só tem tempo Três da tarde Tem uma oficina lá Vizinha O ponto da mulher Aí eu vou entregar o carro E Dizer quanto foi E entrego lá Três da tarde E avisar o cara da oficina Que pegue o carro lá É colado no ponto dela A oficinazinha Uma Uma alta elétrica Que tem lá É isso galera Esse foi o rolê de hoje Revimos a nossa rodeio Nossa ex Rodeio Estou atrás Está faltando Três mil e quatrocentos De uma carta de crédito E a gente comentou Aí de cruz e tráquer A chuva Um abraço Tamo junto Montaninha Premier Toda pretona Parece que é verde Olha galera Uma caçamba Eu acho muito Sem função Assim né Eu acho uma área perdida Claro Quem usa O cara está cheio De arroz aí É feita para isso Para levar água Para carregar peso E com uma boa litragem De porta-malas Mas no meu uso Muito melhor Todo cobertinho Sua bagagem Pensou o tênis Ali em cima Do carpetinho Aquela história Da tampa Novamente Fazendo a sombra Cheguei aqui Para pegar Nossa high country E eu acho Que eu vou lá Na Chevrolet Incomodar novamente Com esse assunto De tráquer E Tráquer E Cruze Complicado galera É PVA Dinheiro pouco Será que vai sair Um novo tráquer Se saísse Com a saída De ar condicionado Atrás Era legal Está aqui A alta elétrica Vou dar um recado Aqui a ele Aí eu dou a ré Para estacionar ali E a gente se vê Na próxima